Você vai ver agora uma denúncia dos usuários do ônibus da empresa Veleiro. Eles embarcam nos veículos lá em Rio Largo e reclamam dos atrasos do transporte e principalmente do sucateamento dos ônibus. Vamos saber os detalhes na reportagem de Neto Mota que conta como tudo isso, toda essa situação vivida pelos usuários. Acompanhe. E mais uma vez as denúncias contra a empresa Veleiro chamaram a atenção pela situação dos veículos. Em vídeos e fotos enviados pelos telespectadores, é possível perceber, além da superlotação dos ônibus, a quantidade de pessoas que aguarda e chega a ficar do lado de fora enquanto o ônibus, segundo os passageiros, espera pela manutenção, já que ainda de acordo com quem anda nos coletivos, eles quebram muito. A nossa produção procurou então o sindicato dos rodoviários aqui de Alagoas e em nota o Sintro informou o seguinte. A respeito dos problemas apresentados pela empresa Veleiro, o posicionamento do sindicato dos rodoviários é de inconformidade diante do descumprimento permanente das suas obrigações como prestadora de serviço de transporte público e também com os funcionários, a empresa como empregadora. E o Sintro lembrou ainda em nota que apesar das inúmeras tentativas da entidade encobrada a Veleiro a prestação de um serviço adequado, essas denúncias infelizmente continuam sendo reincidentes. Nós procuramos também a ASSAL, que também nos encaminhou uma nota dizendo o seguinte. A ASSAL informa que está com processo licitatório em fase de ajustes para a realização do certame ainda este ano. Só lembrando que a licitação voltada ao transporte convencional e complementar contemplará a região metropolitana e algumas cidades do interior, justamente uma região onde a empresa Veleiro é bem forte. Muitos passageiros da região metropolitana, da parte alta de Maceió, dependem principalmente no horário de direção ao trabalho. A nossa produção procurou também a empresa Veleiro, que até o momento não se manifestou com uma nota ou com um representante e o espaço segue aberto. Aqui do Jaraguá, Neto Moto.